Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal. Hoje estamos aqui para o recap do nosso último torneio Challenger Series número 50, 50 torneios aí no canal. Tenho que agradecer a todos aqueles que veem as streams, todos aqueles que fazem parte aí da comunidade, todos aqueles que vieram aí participar. Foi um torneio incrível, tivemos vários novos jogadores aí a testar os seus decks. Tivemos uma grande variedade de decks aí na preparação para a QC, que é já na próxima semana a segunda fase da QC. Se quiserem juntar-se aí nos próximos torneios, entrem aí no Discord, inscrevam-se aí no canal. Neste vídeo, já sabem, vamos ver alguns dos melhores replays aí da sala. Vou-vos mostrar os resultados, os decks do top 3 e, acima de tudo, partilhem aí o vídeo com os vossos clãs, comunidades e tudo, tudo mais. O vosso apoio é bastante, bastante apreciado, bastante agradecido e não podia ter corrido melhor os primeiros 50 torneios. Todos os campeões vão estar destacadíssimos no nosso Discord, mas por agora vamos então aos replays, pessoal. Estamos aqui no primeiro replay, temos o Demon contra o LMLP. LMLP que é um dos nossos campeões do Challenger Series, um representante aí da comunidade portuguesa. E tivemos aqui Demon a jogar de TG. Não é o deck que mais se vê, mas definitivamente um deck até bastante popular entre a comunidade. Vimos aqui Screw Serpent, vimos aqui Star Guardian, que vai invocar aqui o Screw Serpent e vai trazer ali o Raptor especialmente. Isto vai permitir que ele faça ali o Power Gladiator, vai fazer o Blade Blaster. Depois consegue ativar a skill, mete ali o Syncron nível 2, faz defuse daqueles dois. E consegue fazer aqui pela primeira vez que estávamos a ver e acho que vimos aqui a animação. TG Albert Cannon, bastante, bastante awesome. TG é um arquétipo, como eu estava a dizer, bastante popular e eu pessoalmente gosto. E vimos aqui Albert Cannon, turno 1, bastante bom. Nós vamos ver o LMLP, utilizar aqui uma E-Tornade e um Lightning Vortex. Agora o Albert Cannon é destruído, ele consegue reciclar ali o Buster Blaster, ou Blade Blaster. E vamos ver aqui Onomato Play. Já sabem como é que é Onomato. Onomato que foi um deck bastante popular na sala. Será que é este o deck que vai ser aí a resposta à segunda fase da QC? E vimos aqui Malevolent Scene, muito goda. Ainda vai ver GGG Coat. Recicla ali o Glove. Vai haver aqui outro XYZ Rank 4. Steel Swarm Roads, muito, muito bom aqui. Muito bem jogado. Onomato muito forte aqui e bem jogado pelo LMLP. Muito, muito bom. Estamos agora segundo o replay. Temos aqui Assam contra o Caleb. E o Caleb trouxe aqui um deck que, vendo os replays, achei bastante interessante estar a ser utilizado. Nós vamos ver aqui o Blue Eyes White Dragon ali com Bingo Machine Go. Tudo bem. Vai haver aqui o Ancient Rules. Vamos ver aqui Blue Eyes White Dragon a entrar em campo. Já sabem que Blue Eyes é um dos decks mais populares. Definitivamente um dos decks mais fortes do meta. Vamos ver aqui o Sage. Vai adicionar aqui Pedra. White Stone of the Enchants. Também para a mão. Vai aproveitar e fazer XYZ Synchro. É no Spirit Dragon turno 1. Muito bom. E nós vamos ver o Caleb aqui com um Weather Painter. Começa ali com a magia Snow Canvas. Vai haver aqui um Karma Cut. No entanto, ele pode usar o efeito rápido da magia. Ou basicamente ali. Conta como se fosse um monstro. Porque o monstro ganha o efeito da magia ao qual está ligado pelas colunas. Então conseguiu remover. O Dragon Spirit of White vai entrar no fim do turno. Remove ali a armadilha. Ou seja, uma armadilha fora. Mas tem aqui o Thunder a proteger. De novo vai haver aqui Ultimate Dragons. Já tem outros dois Blue Eyes na mão. Ou seja, um turno até bastante forte. Por parte de Blue Eyes White Dragon. Vamos ver aqui Twin Burst. Vai haver aqui High Geek Break. Vai atacar aqui no Thunder. Ataca ali com o Spirit 2500. E estava complicado. No entanto, vamos ver aqui. Segundo Thunder. Vai usar o efeito troca ali a magia pela armadilha. E atacando. Já volta ali o Synchro para o Extra Deck. Muito, muito bom. Controlo. Vai haver aqui um Vermilion agora. Vai destruir ali a trap. Mas há aqui a terceira trap. Então, ele simplesmente volta ali o Vermilion para o Extra Deck. Ainda há aqui um Blue Eyes. Mas o Thunder volta. Há aqui ainda o Sol. Com o efeito da armadilha. Simplesmente também volta o Blue Eyes para a mão. Por isso, muito bom. Olha o controle de Weather Painter. Ainda vai haver agora aqui o Top Deck do Blue Eyes Alternative Dragon. O Alternative White Dragon. Destrói ali o Thunder. Os Thunder já foram todos. Vai haver aqui Skill Reload. Compra aqui o último Thunder que ele tem no deck. Já tinham ido dois. E compra aqui o último. Estava a confundir porque o primeiro não foi banido pela Karma Cut. Deu para remover com a magia. A Alternative volta para a mão. Volta a entrar especialmente. Volta a destruir o monstro. Vai haver agora a Snowy Canvas. E olha só o controle. Agora com o efeito da armadilha na Snowy Canvas. Volta o Alternative de novo para a mão. E ataca com o Sun para um grande jogo. GG Kalev. Agora. Temos aqui o Itachi. Tínhamos o Itachi aí em cima. A jogar de Black Wings. E o Eren aí embaixo. O novo jogador também a jogar de Black Wings aí no nosso torneio. Vai haver aqui um Cyclone ali na magia do oponente. Só setou um monstro ali. O Itachi tinha setado um Gale e um Campo. Basicamente tirou os dois Campos para o Eren não fazer os combos de Black Wings. Tinha ali a Necroval setada. No entanto o Eren agora. Zephyr, Gale. Já vai começar aqui a fazer os combos de Black Wings tradicional. Black Wings que por norma é um deck que dá bastante, bastante bom. Então aí na... Aí na... Em tipo... É nestas salinhas. Vamos ver ali os efeitos do Gale. Vai haver aqui o Zephyrus. Vai fazer aqui outro Syncron. E já sabem. Black Wings quando pega. Quando não tem ali Back Row para parar. Nem nada. Black Wings simplesmente faz tudo. Então vemos aqui. Raikiri vai destruir ali o Gale. Vai simplesmente atacar com o Shidori para jogo. Mas no melhor match. Black Wings vai em segundo ganho. E aqui foi o Eren GG. Agora temos Ace de Conta. Berserker. E deixe-me-vos dizer. Também bastante interessante. Field of the Warriors. Noble Knight. Merlin turno 1. Já utilizou ali o Feito. Trouxe o Medrote. Noble Arms of Destiny. Turno característico. Ou turno que o Noble Knight quer. Vai trazer o Borz. Equipa Arms of Destiny. No Borz. Vai haver aqui. Checava ali. Três cartas. A princesa. A princesa não. A rainha foi adicionada à mão. As armadilhas foram para o cemitério. E nós vamos ver aqui. Cyclone. Noble Arms of Destiny. Tudo bem. Vamos ver aqui um Dododro. Lá está. O Nomad. Dos decks mais populares. Vai ali voltar a Gaga Coat. Os dois Gaga Coat. Para o extra. Para o extra. Para o deck. Depois de ter utilizado ali a Dododro. Vai adicionar um Gaga Coat. De volta. Mas também a Gaga Sister. No entanto. Vai jogar aqui o Onomat. Peia. Invoca ali a Sister. Especialmente. O Glove. Que tinha sido descartado. Para a Gogodro. Vai voltar ali do cemitério. E faz ali um M7. Aqui o Berserker. Já ativou ali uma armadilha. Trouxe o Pelinor. Aqui o M7. Vai voltar o Medrote. Para a mão. O que acaba por não ser o melhor. Mas também não tinha muitas opções. Medrote na mão. Já sabem como é. E aqui vai haver. Com o Stannin. Com o efeito do Merlinland. Ali no cemitério. Ou seja. Não há ataques. Porque tem 2700 defesa. Com o campo. Ou seja. Mesmo o M7. Não passa pelo ataque dele. Bastante bom. E agora. Efeito da Kustannin. Volta. Os dois monstros. Para a mão. Joga ali o Medrote. E Kustannin e Medrote. Para jogo. Muito, muito bem jogado. Aqui pelo Berserker. GG. Agora estamos com o Fannikito. Contra Ingunar. Ingunar que nós viemos a ver. Era o Wand. Com um deck. Bastante popular aí. Também começamos a ver mais e mais. O Fannikito está aqui com Amazonas. Saiu ali com Princesa. 2x7. Turno 1. Vamos ver aqui o Ingunar. Wand com Star, Seraph, Scepter. E cadeira pau. E cadeira. Turno 1. Já sabem o quão cobrado é. E Amazonas normalmente não tem disrupção. Pode usar Canadiens. Pode usar Comportas. Mas aqui não tinha. O Scepter vai destruir ali. Uma Amazonas Onslaught. E ele tinha duas Onslaught ali. E ainda tem aqui Nastan. E Forbidden Lens. Bastante bom. Bastante quebrado. Star, Seraph, Dark Lords. Demasiado bom. Já tínhamos visto a semana passada. Vimos aqui agora. GG. E aqui o que interessa no fim. São os resultados. Antes de mais agradecer. Lá está todos aqueles que participaram. Todos aqueles que tiveram aí na stream. Todos aqueles que continuam aí a vir. O torneio foi incrível. Tivemos ali 55 no início. E o que interessa é que aqui no fim foi aqui o Ingunar. Que ganhou esta semana. E igual à semana passada. Star, Seraph, Dark Lords. Ganhou aí. Parabéns aí ao Ons. Em segundo lugar tivemos o Tanar. Tanar estava com o Nick Japa. Era um jogador de Cyber Dragon. Infelizmente eu não consegui ver quem é. Mas não tem aí o deck dele. Mas já vamos ver aí as possibilidades. Se quiserem podem também ver a stream completa aí na descrição. O Eran de Black Wings também deu bastante bom. 18.100 pontos. Vemos ali o top 3. Muito, muito incrível. Nossa, Black Wings ali no terceiro lugar. E depois em quarto lugar tivemos o Random. Que era o Max K. Com Fire Kings. E o IGL em quinto. Com Onomat. Bastante variedade. Bastante, bastante bom. Aí este Challenger Series. Vou falar só aqui rápido em inglês. So guys. This Challenger Series was great. Lots of fun. Dark Lords. Star, Seraph, Dark Lords came first. As the same as last week. Then we had Cyber Dragon in second place. Really, really amazing. Black Wings in third. Fire Kings in fourth. And Onomat in fifth. Now, the most used decks. E aqui estão eles pessoal. Vemos os decks mais utilizados aí desta semana. Bastante variedade. Aí, teste de radeiro para aquecer. E surpreendeu um pouco esta semana. Será que é a resposta? Será que não? Mas os decks mais utilizados. Os dois decks mais utilizados com 10 cada um. Foram Onomat e Cyber Dragon. Cyber Dragon teve aí um que ficou em segundo lugar. Embora eu não tenha build certa. Nós já vamos dar aí um olhinho ao que Cyber Dragon consegue utilizar. Onomat. Onomat. As builds são normalmente todas muito, muito idênticas. Onomat não tem muito que saber. Tronade. Depois, bastantes Shammans. Bastantes XYZs. Nomeadamente, Darotk. Pode fazer Bouncer para se proteger turno 1. Mas, normalmente, se for em turno 2, consegue fazer rank 4, rank 6. Fazer ali o M7. Fazer ali Malevolent Scenes. Steel Swarm Roach. Se for preciso. Para ter algum follow-up. Mas, ainda assim, bastante, bastante interessante. O melhor ficou aí em quinto lugar. Depois, tivemos 8 Thunder Dragons e 8 Blue Eyes. Que não estão no top 5. Não estão no top 5. É assim, o quarto lugar, o Random, utilizou mais Fire King. Mas, ele, ao início, também utilizou Thunder Dragon. Por isso, I'm not completely sure. Mas, ainda assim, Blue Eyes, Blue Eyes. Que é um deck bastante fortíssimo. Normalmente, fica aí até no top. Já tivemos aí 3 no top 5 na semana passada. Ou assim. E, ainda assim, a perder para Dark Lord. Bastante, bastante interessante também. 4 Dark Lords e 4 Triamage. Dark Lords, vê-se cada vez mais Dark Lords. É, definitivamente, o deck alvo. O deck abater. Ganhou a última Challenger Series. Ganhou o Challenger Series aqui também. Triamit. Continua a ver um bom jogo. Depois, temos ali Black Wings. Black Wings. 3 Black Wings. 3 Fire Kings. Temos ali um de cada no top 5. Bastante interessante também. Vimos aí Dark Magician. Dark Magician com Star Seraph. Dark Magician com Beatdown. Noble Knights, vimos em um replay. Está interessante. TG, vimos aí Luna Light. Também bastante utilizado. Luna Light é um deck que consegue dar bastante, bastante bom. E temos aí alguns bons replays. Vejam aí a stream. Depois tivemos ali Amazonas. Tivemos um Six Samurai. Ritual Beast, que até é um deck que em outros torneios tem dado assim. Mais ou menos bom. Ritual Beast é um deck mais lente. Precisa realmente saber jogar com ele. Mas consegue dar bastante bom. Shiranui. Arpis. Vimos aí Arpis. E os replays que nós vimos de Arpis até foram boas vitórias. Water X-Wise e vimos aí. Evil Eye. Weather Painter, que surpreendeu aí bem. Aromage. Hoje é Mastol. Depois temos aí decks assim mais diferenciados. Mas há variedade. Basicamente há de tudo. Mas com isto pessoal. Vamos então aí aos decks do top. Ok pessoal. Como não temos os decks do... Como não temos o deck do segundo lugar. Temos aqui o deck do Max Cake. Ficou em quarto. Ele tinha utilizado Thunder Dragon ao início. Mas partilhou esta build. Foi aquela que ele utilizou mais mesmo para o fim da sala. Vimos que estava a dar bastante... Estava a dar bastante bom. E mantendo-se ali no top 4. Fire King, 3 Garonix, 3 Arvata, 1 Kite Roid, 3 Vale e 3 Barongs. Ok. Muito, muito monstro aqui. Tem apenas um Book of Moon. Tem apenas uma Onslaught. 3 Fire King Island. Uma Fiendishane para aqueles encomax problemáticos. E uma TTH. Ele depois está com Destiny Draw. Fire King Destiny Draw. Mesmo em termos de extra deck. Ele utiliza ali o Core Bag. Porque tem acesso a um... Ali a... A uma Levelance Scene. E o Levelance Scene depois consegue... Passar para o Core Bag. Aquele Rank 5. Mas essencialmente são Rank 4. Também tem ali o Rank 7. O Gaia. Dá para jogar por cima do Core Bag. Por exemplo. Mas em si... Uma Build... Até interessante. Não sei se ele não tem mais Book of Moon. Mas... Para limar o deck. Para estar ali certinho com 20 cartas. E a Build estava a dar boa. É interessante ver... Ver apenas uma TTH ser utilizada. Ok. Ele tem ali o Kite Roid. Mas... Finde e Chain. Finde e Chain. É uma das armadilhas mais importantes. Por lá está. Por causa do Hang on Mach. Especialmente. Bastante interessante. Aí a Build. Depois tivemos aqui... O primeiro deck do top 13. O terceiro lugar. Eren. Que participou aí pela primeira vez. Aí com Black Wing. E um Black Wing. Já com algumas particularidades. Algumas coisas diferentes. Do que temos visto. Das últimas vezes. Três Simun. Dois Zephyrs. Tem ali um Mora. Tem os três Gales. Tem os três Cris. Tem o Orochi. Em termos de monstros. Tudo normal. Há quem use três Zephyrs. Há quem use dois. Assim está perfeito. Tem ali apenas uma Forbidden Lance. Tem os três Retomuinhos. Óbvio. Dois Chiclones. E tem aqui uma Eat Wave. Eat Wave. Lá está. Pode ser uma carta bastante importante. Se for turno 1. E não conseguir fazer grande coisa. Damos ali Eat Wave. Turno 1. O oponente não pode jogar monstros de efeito. Nada. E interessante. Ok. E mesmo em termos do Extra Deck. O Extra Deck. Lá está. Basicamente. Um Syncron. De cada. Dos Black Wings. Ele. Tem ali o Animaru. Tem o Shidori. Shidori Raikiri. E o Obsidian Okjo. São os três mais utilizados. Tem ali o Soaia. Nível 5. E usar o Soaia aqui numa Build Peak Performance. É bom. Dá para fazer com um nível 4 mais o Orochi. Quando é uma mão menos boa. Mas assim. Pode reciclar ali o Raikiri. Pode reciclar ali o Shidori. E depois pode fazer então Onimaru. Bastante interessante. Depois em termos de XYZ. Já se vão utilizando XYZ. Com Black Wings. Nomeadamente ali o número 70. O Malevolent Scene. Mas. Também tem ali Steel Swarm Roach. Por isso. Definitivamente. Interessante. Definitivamente. Interessante. Não usa Necroval. Não usa Ancient Fairy Dragon. Ou Ancient Pixie. Que nomeada. Seriam mais utilizados aí então. Com. Se tivesse a usar Necroval. Nomeadamente o Ancient Fairy Dragon. Mas. Bastante interessante. A build. Vou. 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 Vou experimentar. Esta build. Aqui também. Interessantíssimo. Big. Big shout out. Big congrats. To Aaron. For coming in. Third place. Now to the second place. I don't have the deck. But we are checking. The possibilities. Of Cyber Dragon. Vamos aí. Ao deck. Do segundo lugar. E temos. Nós temos aqui o Kedji. O Kedji. Participou no. No torneio. Kedji entered our tournament. I don't know if this was exactly his build. He was not the Cyber Dragon that came first. If I'm not mistaken. But. We are looking into different Cyber Dragon builds. I know the second place used Drowning Mirror Force at some point. But we are checking different Cyber Dragon builds. Vamos ver aí. Temos aqui por exemplo. Quem utilize Abyss Korn com Storm. Bastante interessante. E shout out ao Kedji que entrou aí no torneio. Shout out to Kedji for participating. Mas. Temos aqui builds mais variadas. Builds com offerings to the doomed. Que também é bastante importante. E fim de Shane. Apenas uma Storm para continuar a combar aqui com Abyss Korn. E ele estava a utilizar Cyber Dragon. I know the second place at some point. He used at least one Cyber Dragon. Mas. Nós vemos aqui. Deixem encontrar aqui uma build com Drowning Mirror Force. Any build with Drowning Mirror Force. Aqui nós temos uma. E lá está esta. Talvez mais parecida com a build que ficou em segundo lugar. Acho que esta é a build mais parecida com a que ficou em segundo lugar. This is the most similar build to the second place. Drowning Mirror Force, Storm. One Cyber Dragon and the three cores. Bastante, 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 bastante bom. Bastante interessante. Cyber Dragon é um deck que de facto consegue farmar pontos rapidamente. E se alguns dos seus principais obstáculos, como era desesperado e assim, não aparecem à frente. Para o que é que Cyber Dragon perde realmente? Perde para Blue Eyes. Simplesmente ali no ataque. Ter que fazer que hiper attack. Ou Cyber End. Às vezes é tipo um compromisso demasiado grande. Perde para Dark Lords também. Mas lá está. De resto, tem um matchup equilibrado. Contra o resto. Que não é o tier 1. Acho eu. Por isso, até bastante interessante. Shout out to the guy that came in in second. Cyber Dragon did really, really well. But now, the first place. Agora, o deck que ficou em primeiro lugar. Nada que saber. Cancer Lord. Dark Lord. Com Star Seraph. E ali com Hang on Mark. Level Augmentation. É broken. É demasiado bom. This deck is too good. Obviously, it comes first. Two weeks in a row. The deck is just too good. Especially when you have the full extra deck. Even with Evil Swarm Ouroboros. Really amazing. Este deck é simplesmente incrível. Tem compra. Tem o Hang on Mark. Que agora deixa o deck quebrado ainda mais. Tem Evil Swarm Ouroboros para turno 1. Tem o Delteros. Para Pops. Tem proteção. Tem muita procura. Nossa Senhora. O deck é incrível. Eu não preciso dizer muito. Já foi falado a semana passada. Simplesmente incrível. Mas, com isso. Foi o último Challenger Series antes aí da QC. Boa sorte a todos aqueles que forem participar. A todos aqueles que vão investir aí o seu tempo. Mas, com isso, pessoal. Muito, muito obrigado também a todos aqueles que estiveram a assistir. E que viram aí este vídeo. Já sabem, partilhem aí o vídeo. Não se esqueçam de deixar o gosto. E estarem inscritos aí no canal. Podem também entrar no Discord. O link está na descrição. E, pessoal. Eu vejo-vos na próxima. Na próxima live stream. Ou no próximo vídeo. Até à próxima, pessoal. Fui. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.